Boa noite, gente. Eu já estou indo dormir e já fiz as minhas orações e eu espero que vocês também façam suas orações. Busquem o Senhor todos os dias, se arrependam dos seus pecados, porque nós todos temos que preparar algo para o Senhor. Então, façam isso agora, a todo momento, porque nós não sabemos o que será de nós no momento seguinte. Amém, meus irmãos? Tenham uma boa noite, um bom domingo e que o Senhor Jesus muito nos abençoe. Amém.